Uh, 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 uh Ah, 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 ah E dois tá com a pistola e dois tão coberto Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah E aí E aí E aí E aí Gacha, 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 zona 9x5 e 2x5 8x5 e 3x5 Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tira do coach, levanta a mão Na capista lá, fazê-lo Vai jogar, rapaz Jog, 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 Jog E dois joga, meu estale, dois joga bem Jog, 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 Jog Jog, 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 J Tira do coach, levanta a mão, na capista lá fazeus Vai joga, vai joga, joga, vai joga, joga, vai joga Vai joga, 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 Uh-uh-uh, uh-uh Pei, 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 pei Tira do corte e levanta a mão Na gabistola pastelo Ai só, ai só, ai só, ai só, ai só, ai só, ai só E dois graus, meus cales, dois graus, bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O dia xero, 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 o dia xero Tira do coach, levanta a mão, na capista lá pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, 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 joga O dia xero, o dia xero, o dia xero, o dia xero O, 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 o... Fazer um razão, 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 razão E dois ava-piscado e dois ava-piscado E dois ava-piscado Perdoa E dois ava-piscado 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 Joga pistola e to jogo errado Uh, 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 uh Tira do coach, levanta a mão, na capistola, faze eu Paz joga, paz joga, paz joga, paz joga, paz joga, paz joga, paz joga E dois na capistola e dois na goberra Paz joga, 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 paz jog Tira do coach, levanta a mão, na capa instala Faz joga, 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 joga Tira do coach, levanta a mão, na capa instala Tira do coach, levanta a mão, na capa instala Faz joga, 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 joga Tira do coach, levanta a mão, na capa instala Tira do coach, levanta a mão, na capa instala Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.